Estão abertas as inscrições para o casamento comunitário da Univali. Aí, Lamonier, Universidade Vale do Rio Doce. Na última edição, realizada no ano passado, aproximadamente 70 uniões estáveis foram formalizadas. A Alessandra Garcia vai conversar agora com um dos responsáveis pela iniciativa e vai contar detalhes pra gente que... Ô, Alessandra, fala aí, porque eu vou arrumar uma vaga pro Lamonier aí nesse negócio. Show de bola, show de bola, Nico. Olha só. Essa é uma excelente notícia para os casais apaixonados aí que já vivem em união estável e pretendem e querem oficializar essa união, pretendem se casar e estão aí sem grana. Os custos, né, burocráticos aí de um casamento hoje chegam em cerca aí de 1.200 reais. Então, nesse contexto, esse casamento comunitário é uma excelente opção. Só que esses casais que estão interessados em participar desse casamento comunitário, eles precisam acelerar, porque o casamento, a cerimônia, já é no dia 26 de agosto deste mês, né? E as inscrições é só até o dia 18. Então, quem vai contar pra gente mais detalhes a respeito dessa cerimônia, de quem pode participar, é a professora Vanessa Armond, que ela é a coordenadora do EAJ, que é o Escritório de Assistência Judiciária da Univale, que é o setor que realiza esse casamento comunitário. Boa tarde, professora. Obrigada por estar aqui conosco nessa edição do Balanço Geral. Quem são as pessoas que podem participar? Quais são os critérios? Boa tarde, boa tarde a todos. As pessoas que podem participar são exatamente aquelas que moram juntas, pelo menos há um ano, e que querem, né, têm a intenção de converter, de transformar essa união estável em casamento. As inscrições estão abertas a partir de hoje, todas as tardes, a partir das 13 horas até as 17 horas, na Rua Lincoln Birro, 281, no bairro Vila Bretas. Essas pessoas que querem participar, o que elas precisam de comprovar? Quais são os documentos principais? A gente sabe que é uma relação bem grande, né? Mas quais são os principais que essas pessoas precisam de levar? Olha, cada caso é uma documentação diferente. Então, se é solteiro, né, se o casal é solteiro, ou se é divorciado de outras pessoas, ou se é viú, eles precisam consultar, como a documentação é extensa, a gente pede para consultar o site da Univale, univale.br, para estar verificando essa documentação. Ou então pode ligar para o nosso WhatsApp, 98880-3229, que a gente também pode passar essa documentação pelo WhatsApp. Eles precisam ir presencialmente para fazer essa inscrição, tanto o casal, quanto duas testemunhas também, que conhecem esse casal e que sabem que esse casal vive junto ao tempo que eles indicaram para nós. Essa já é a 16ª edição desse evento. E aí, as pessoas, elas podem levar convidados? Como que é na hora lá da festa? A gente já me adiantou que é uma festa bem grande, assim, bem legal, né? Sim, é o evento, né, o Balcão da Cidadania, que acontece, a 16ª edição. E outros serviços são prestados também pelos cursos da Univale, né? Aferição de pressão arterial, teste de glicemia, análise postural, brinquedoteca, vai ter uma oficina de origami esse ano para as crianças. Então, é um evento gratuito, aberto à população, e para os outros serviços não precisa fazer inscrição. Só para o casamento é que precisa. E os noivos podem ir vestidos a caráter como noivos mesmo. É um evento, assim, muito satisfatório para nós, né, que participamos há tantos anos. Levem as alianças, a família também pode participar, fotografar. É um dia único na vida deles. A gente faz um cantinho especial para eles tirarem fotos, né, com as famílias. A gente distribui os bolos também para eles. Então, a gente tem todo um carinho com esses noivos. Muito obrigada, professora, pela sua entrevista. Lembrando, gente, que os casais que estão aí interessados, há inscrição apenas presencial. Vou passar novamente aqui o endereço. É Rua Lincoln Birro, número 281, no bairro Vila Bretas, que é ali no prédio da Eteite. E sempre no período da tarde, de 1 a 5. E a relação de documentos, quem ficou com dúvida aí, pode acessar o site da Univale, que é univale.br, e também pelo WhatsApp, 339-8880-3229, e sempre, como eu disse, no período da tarde, de 1 até as 5. Os noivos vão poder ter lá os testemunhas, né, cada um tem uma testemunha, cada, né, o noivo e a noiva. Enfim, uma festa muito bonita para quem está querendo sair da vida de solteirice. Dá dica para o Lamonier aí, viu, Nico? É, é, vou dar dica para o Lamonier, porque eu tenho mais convivência com ele aqui. Mas você pode se sentir contemplada também, sem direito de resposta. É, você também trata de dar seus pulos aí, tá bom? É, olha lá, olha lá. Dá um beijo na nossa entrevistada lá. É, parabéns pela iniciativa. Volta para mim o registro aí dos números de telefone. Você tá doido? Coloca aí, o pessoal não pode perder essa oportunidade, não. Olha lá, ó. Anota, Lamonier. Lá. Faz igual o Lamonier, tá tirando a foto, olha lá, ó. Olha lá. DDD 33, isso. Falar devagarzinho dá tempo de você tirar a foto. 3, 2, 7, 9, 5, 2, 80. Hoje ninguém anota mais nada, né, velho? É. 3, 2, 7, 9, 5, 2, 7, 6. E o WhatsApp. 9, 8, 8, 8, 8, 8, 32, 29. Vamos casar esse povo todo. Vamos casar esse... Olha, Lamonier. Para de ficar rolando filha dos outros, rapaz. Vai lá encasar no negócio lá.